Música Vem então produções, esse sim é moral Revestido de toda armadura de Deus Pra ser resistente às tentações dos filhos teus O inimigo vem pra tentar derrubar Mas o que ele adianta se revestido você está O coração da justiça e o capacete da salvação Santário do evangelho, espada escuro na sua mão Nem fez só uma alma preparada Não adianta não arrumar nada E eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre olhando e sofrendo na escada Meu Deus, vai na frente enfrentando qualquer parada Posso roubar o que eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, o que é mais forte é minha espada Pois é fez o cês, tá estampado na minha cara Eu sou o cês, tá estampado na minha cara Deixa eu sair pra lá Eu sou o filho, faço parte de um coelhento Deus não escolheu para viver de qualquer jeito Fui edificado, sei do meu chamado Jesus tá do meu lado Eu sou o cês, tá estampado na minha cara Não pode espar os meus pés, é a tua palavra Busca todo o meu caminho, é a tua palavra Quem fez só uma alma preparada Não adianta não arrumar nada Eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre olhando e o seu filho na estrada Meu Deus, vai na frente enfrentando qualquer parada Posso voar, porque eu tô na caminhada Minimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, o que é mais forte é minha espada Pois é fez o cês, tá estampado na minha cara Deixa eu sair pra lá Porque eu tô na caminhada Porque eu tô na caminhada Deixa eu sair pra lá Porque eu tô na caminhada Permitir de toda a armadura de Deus Para que estendias resistentes à aparência do alto E fortes contra a aparência do palito E vem comigo Tem a caminhada A CIDADE NO BRASIL 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 Vem louvando 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 Mas é poder, mas é poder Irmão nesse lugar é poder de Deus Vanda a Deus Esta quando vira E choça o Navador Dei pra abençoar E vou lutar o nome de Deus Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro suave tá tendo Comendo os dois a tua presença eu tô querendo Vento impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Estouro e sopim Já posso sentir o fogo de Deus Entendo tudo aqui Ele já está presente, aquele arrepio eu já posso sentir Eu não vou parar E até que o Senhor venha eu gastarei minha vida inteira Nada mais importa, eu já consigo ouvir o som do carpinteiro batendo a porta Deixa eu entrar, a casa é sua e o que é ruim eu já deixo lá fora Eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada esperando para dançar Espírito, o Espírito que desce como fogo Homem pentecostes Deus faça algo nele Presença poderosa eu sinto dentro do meu corpo Oh majestade santa eu me prostro e cubro meu rosto Eu quero a sua presença eu não vou parar de buscar E até que o céu me encontre a terra eu vou adorar Jesus eu sinto a ti já estou a regozijar Vim com as repartidas de fogo eu já posso falar Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro suave tá tendo Homem é dos dois a tua presença eu tô querendo Tento impertuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Eu tava onde? Por favor, não se esconde Mas te chamei pelo nome Por você eu rasguei o papel Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Seu, 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 seu E cada um tempo eu afasto e eu te trouxe de volta livrando do réu Seu, 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 seu Essa terra amando a leite mel Deus, já procurei isso em tantos lugares E vi que são falsas felicidades Eu me perdi, mas eu sei que faz parte Hoje eu só quero esse amor de verdade O meu passado já não mais importa Pra mim foi ele quem abriu a porta Eu me esconder, eu não estou até morrer Contigo para sempre eu vou ver Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Se algum perfume um cheiro suave tá tendo Com 602 a tua presença eu tô querendo Tento impertuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim E faça fogo repartida Eu só quero saber da sua presença na minha vida Mais do que eu esperava, além do que eu conhecia Ele me amou primeiro, olha aqui, disse eu nem sabia Eu sou o Daniel Quero te conhecer mais e mais até que um dia possa te encontrar no céu A boca de espera sentada, só me dou a vontade ao Deus rar Mesmo na tua vaga dos leões ele tava comigo, eu não tenho meu cruel Eu quero mais Daquele que mexe de vida sabe me amar muito mais que meus pais Tudo se fez novo Meu coração como uma oferta mantém em mim aceso o seu fogo Um vaso na mão do olheiro se necessário que me faça de novo Nasci pra isso, eu quero te adorar Minha vida eu coloco em teu altar Menos de mim Mais de ti Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro suave tá tendo Homem é dos dois, a tua presença eu tô querendo Tento impetuoso, sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Vê um tom produções Esse sim é moral Não compensa São várias propostas São várias tentativas que o mundo traz pra me iludir Pra me afastar de ti Pra me afastar de ti Mas eu não sou louco não Já tem dom no meu coração Não largo ele por nada Jesus chegou na minha vida e fez morada Mas não existe outro lugar Tô fechado com Cristo Tô fechado com Cristo Eu não posso me afastar da tua presença Eu não posso me afastar da tua presença Mesmo a proposta sendo boa Não compensa Então fica aqui pertinho Não me deixe aqui sozinho Então fica aqui pertinho Não me deixe aqui sozinho Então fica aqui pertinho Não me deixe aqui sozinho Eu não posso me afastar da tua presença Eu não posso me afastar da tua presença Eu não posso me afastar da tua presença De tirar de mim essa tristeza que consome o coração E arrancar de mim essa tristeza que se torna em solidão E arrancar de mim essa tristeza que se torna em solidão Sem ele estar do nosso lado Sem ele estar do nosso lado Mas ele me mostrou que para tu dá um perdão E cuidou do meu coração E hoje está do meu lado Viver sem Jesus Viver sem Jesus Que a vida não tem mais razão Tudo se torna em solidão Sem ele estar do nosso lado & artifício Mas ele me mostrou que para tu dá um perdão Quem cuidou do meu coração E hoje Está vindo do meu lado Há muito tempo vivo e triste e amargurado Olhando para os cantos eu chorava arrependido com o passado Eu sei que errei sem confiar em ti Eu não acreditei que era capaz A lençol a sução de tirar de mim essa tristeza que consome o coração E arrancar do peito essa mágoa e se torne solidão Viver sem Jesus na vida não tem mais razão Tudo se torna em solidão Sem ele estar do nosso lado Mas ele me mostrou que para tudo há um perdão Que cuidou do meu coração E hoje está bem do meu lado E viver sem Jesus na vida não tem mais razão Tudo se torna em solidão Sem ele estar do nosso lado Mas ele me mostrou que para tudo há um perdão Ele cuidou do meu coração E hoje está bem do meu lado Porróbrios Resgatando o que é Eu tenho passes Resgatando o que é Resgatando o que é Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal